Mailboxes é uma franquia que presta serviços de remessa e eles estão com um serviço muito interessante dessa vez. É o Free Shop Mailboxes, onde você tem uma caixa postal aqui no Brasil e outra em Miami. Você pode ter acesso a vários tipos de produtos com 200 catálogos diferentes. Se você não sabia muitos catálogos, os Estados Unidos não vendem para o Brasil, né? Porque tem aquele problema de viabilização também, do transporte. A maioria não vende para cá. Então, esse é o serviço interessante. Aqui você tem acesso a todos esses catálogos e vai poder trazer qualquer tipo de produto, até 30 quilos, desde lingerie da Victoria's Secret, até suprimentos ou materiais de escritórios da Office Depot. Você escolhe tudo aqui via catálogo na Mailboxes, no serviço Free Shop Mailboxes. O pessoal pode solicitar também assinaturas de revistas norte-americanas. Qualquer tipo de publicação lá, mais de 700 publicações. Inclusive, pode pedir catálogos também. Eles viabilizam o transporte dos Estados Unidos para cá. Eles não têm nada a ver com os fabricantes. É bom que a gente até fale sobre isso, tá? E o preço que é muito bom? Você paga R$29,00 mensais, que seria R$14,00 para a caixa postal aqui da Mailboxes do Brasil, e R$15,00 nos Estados Unidos, é isso? E a cada 100 gramas a pessoa paga quanto? R$6,00. R$6,00 as primeiras 100 gramas. Depois, as restantes adicionais? R$1,00 por cada 100 gramas adicionais. Ótimo, o preço também excelente. Então, você já pensou? Você tem acesso a tudo isso, a todos esses catálogos, e também tem um catálogo dos catálogos, com mais de 700 opções. Isso. É como se o cliente estivesse nos Estados Unidos. Ele tem acesso a tudo que o cliente americano tem. É um serviço muito interessante que você pode aproveitar. É o Free Shop Mailboxes. E, além disso, a Mailboxes faz cópias. Eles têm também material gráfico e tal. Remessas eles fazem para qualquer lugar do Brasil. Baixamos qualquer coisa para qualquer lugar. Olha, é uma loja muito interessante, vale a pena você conhecer. Eles estão fazendo toda essa promoção para você aproveitar. E, nessa semana, você ganha grátis. Então, o primeiro mês aqui na Caixa Postal, que seria R$14,00, né? Venha e aproveite. Promoção até 30 de setembro, de segunda a sexta, das 9h30, 18h30. Sábado, das 9h30, 13h30. Aqui é Oscar Freire 953, no Jardins. Telefone 30610214. E tem mais quatro lojas em São Paulo, em Campinas e em Recife. Mailboxes, uma grande dica para você ter contato com os Estados Unidos.